Tenho certeza Tenho certeza que ela sempre me espera Esse amor é só meu, ninguém me tira Se alguém disser que ela está me enganando Tenho certeza estará contando mentira Sei que a mulher que ama nunca engana Confio nela e também muito em mim Sou carinhoso e é de mim que ela gosta É bem por isso que nosso amor não tem fim Fogo pra cima, água pra baixo é igual mulher E quando quer não tem ninguém segura É bem por isso que eu confio muito nela Porque eu sei que ela é sincera e pura Sei que a mulher que ama nunca engana Confio nela e também muito em mim Sou carinhoso e é de mim que ela gosta É bem por isso que nosso amor não tem fim Sei que a mulher que ama nunca engana Confio nela e também muito em mim Sou carinhoso e é de mim que ela gosta É bem por isso que nosso amor não tem fim É bem por isso que nosso amor não tem fim É bem por isso que nosso amor não tem fim É bem por isso que nosso amor não tem fim É bem por isso que nosso amor não tem fim É bem por isso que nosso amor não tem fim Obrigado.